Fala pessoal, tudo bem? Um dia abençoado aí para todos vocês. Pessoal, dia lindo, a palavra que resume aqui esse local que eu estou é apaixonante. Eu estou aqui na cidade de Funilândia, no residencial fechado Jardins das Macaúbas, bem no centro de Funilândia. Gente, o residencial é incrível, um paisagismo exuberante, belo clube de lazer completo. Olha o tamanho desse campo de futebol, tem as áreas de piscina com cascata, tem salão de festas. Vou deixar para te mostrar completo o dia da sua visita aqui comigo. A gente fez algumas imagens aqui, eu estou com alguns lotes de mil metros quadrados, tá ok? Aqui no residencial, ele já está prontinho para você construir e morar. E você passar os melhores finais de semana com a sua família, onde ela merece um residencial como este, não é para qualquer um, mas você tem a oportunidade de comprar o seu lote de mil metros quadrados, através de financiamento próprio, também tem algumas oportunidades para você comprar o seu lote à vista. Acompanhe um pouquinho aí das imagens. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha só que lindíssimo, gente. Paisagismo exuberante. E é isso, o residencial Jardins das Macaúbas. Se vocês quiserem agendar a sua visita, entre em contato comigo através do telefone aqui desse vídeo. Vai ser um prazer poder te ajudar a vir comprar o seu lote no melhor residencial aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Jardins das Macaúbas. Vem comigo. Tchau, tchau.